No quadro do Fundo de Decentralização, a Câmara Municipal do Terrafal de São Nicolau entregou equipamentos de rega gota-gota a agricultores da zona de Ribeira Prata. O projeto tem como objetivo garantir melhorias no setor agrícola. Tendo em conta o Fundo de Decentralização, a Câmara Municipal do Terrafal fez a entrega de alguns materiais para agricultores da zona da Ribeira Prata. Segundo a variadora de agricultura, Dirselena Cabral, a ideia do projeto foi indicada pela comunidade através da sua associação. O projeto de governo e cooperação luxemburguesa, denominado de agropecuária, que foi desenhado, digamos assim, entre a Câmara e também as associações, onde tudo o que é essas prioridades, essas necessidades na zona em termos de agrícolas, também de associação para a Câmara. E, nesse caso, a Associação de Ribeira Prata define algumas prioridades. E a aquisição desse motobomba era uma necessidade que se tinha, prioritário. E também tem alguns materiais para fazer ligação de água de tubo-mãe para algumas parcelas de uma zona ali na Ribeira Prata, onde é que esse que tinha gota-gota por causa de tubo-mãe. E, além disso, também pode ter alguns beneficiários que podem beneficiar de materiais de gota-gota naquele mesmo local. Dirselena Cabral realça também que, com a aquisição das motobombas, irá diminuir os problemas enfrentados a nível da rega. Não têm tido sucessivos maus anos agrícolas e, numa altura desse aí, e, onde nunca tive chuva também, aquele caudal da água diminuiu. E, por isso, ele tem vazão na rega. E essa motobomba é muito importante. A pessoa estava mesmo à espera dele, porque nessa área ali que a pessoa está rega desse reservatório, a água é quem tem motobomba que não consegue fazer rega devido ao fraco caudal de água. Então, é ele também ser o mais-valia, que estava mesmo da precisa dele. Os beneficiários manifestaram a sua satisfação perante a iniciativa. Por causa é bom, para o modo de me trazer gota-gota aí de baixo, me trazer motor que para a rega. Agora, como tinha aparecido, já tinha motor de dieta ficando na casa. O de grande importância é também o fato que a água baixou uma coisa assim na Riva Prata, a água não te rega, por exemplo, gota-gota, bastante de baixo, te rega para tudo esse bando de baixo. A água baixou um bocote. Então, assim que ele pressar o motor de motobomba, ele vai conseguir carregar a pressão para jogar na gota-gota, para regar com a pressão e para ter força. Ele tem grande vantagem, não é? Na agricultura tem um bocadinho de secoço aí, mas tem que ter que se dar uma alavanca para bem partir. O projeto ligado ao fundo de descentralização está sendo implementado nas diversas zonas do município do Tarrafal em parceria com as associações comunitárias.